Então cada camp a gente é mais duro com ela, porque a gente quer que ela dê mais resultado. Então ela tá chegando nesse momento agora. Então nessa próxima luta aí a gente vai cobrar ainda mais. Quanto mais a gente, alto que a gente quer chegar, mais exigida a gente é. Eu sou o Eduardo Sandi e você está no canal Cerrado MMA. Hoje eu vou conversar com o Daniel Evangelista, que é o fundador e principal treinador dos atletas profissionais aqui da academia. Queria conversar hoje sobre a luta da Viviane Araújo, essa última, primeira do ano aí. Se você falasse um pouco mais através da perspectiva da vitória, né? Porque a derrota sempre traz uma lição, mas a vitória também, né? Qual seria a grande lição que a gente poderia tirar dessa vitória? A principal missão que a gente teve foi aprendizado, vou colocar assim, né? Que a gente teve com essa luta foi a respeito do foco. Teve uma estratégia e a Viviane conseguiu, dentro do processo de treinamento e no dia da luta, executar exatamente o que foi treinado. Então ela teve um foco e ela executou aquilo com bastante maestria. Para muitos foi uma coisa... Nossa, ela usou bastante o Jedi, mas é uma ferramenta que ela vem utilizando muito bem, que fazia parte da estratégia. Então assim, o maior aprendizado foi como se foi trabalhado de forma inteligente, que ela conseguiu no dia ainda executar aquilo que foi trabalhado. Isso foi extremamente importante. Outro aprendizado é que toda luta vai ser sempre. Você tem que estar muito bem preparado para aquele momento. Então, se você tiver um pouquinho de insegurança no processo para lutar, lá em cima do octógrafo você vai ser cobrado. Então a gente nunca esquece disso. Afinal, no terceiro round ela deu uma cansada e tem algumas questões que já precisam ser avaliadas para a gente dar uma melhorada. Não apenas tecnicamente, nem fisicamente, mas também mentalmente. E a próxima adversária dela já está com a luta fechada, certo? É. Na verdade, não tem contrato assinado, mas todo mundo está falando. Que é a Kathleen Chokange. Ela é uma atleta top 2, hoje da categoria. Muito perigosa, muito experiente. Ela sabe como conduzir as lutas. A maioria das lutas dela foi para a decisão. Quando é decisão é que ela luta todos os rounds e ganha por pontos. Então ela sabe como conduzir a luta muito bem. E o que vocês estão planejando de mudança no camp da Viviane para essa próxima adversária? Muda muita coisa ou muita coisa permanece? Na verdade, os pontos fortes da Viviane a gente tem muito claros. Esses daí a gente sempre vai trabalhar independente da adversária. Então esse é o fundamento básico da Vivi. Então a base dela se mantém. Mas tem coisas que a gente vai direcionar para quando faltar 5 semanas, 4, 5 semanas para a luta que a gente direciona para a adversária. Então, por exemplo, a Viviane já vai começar a treinar com pessoas que têm 1,75m. Porque a adversária tem 1,75m. Tem que ter uma envergadura maior. Então a gente vai colocar pessoas que têm envergadura maior. A Viviane já ir se familiarizando com isso. Então a Vivi já chega na luta como se já tivesse lutado com essa menina várias vezes. Entendi. Nessa primeira luta do ano, eu notei que ela estava muito bem mentalmente. Ela estava com muita presença, né? O que você pode falar do trabalho que é feito aqui? Dessa parte mental que faz com que a atleta esteja extremamente presente no momento da luta e porque isso influencia bastante, né? É. Na verdade, primeiro vem a psicóloga. Eu tenho uma psicologia esportiva que é a Luciana. Luciana Castelo Branco. Ela faz um excelente acompanhamento com os atletas. Então a gente troca muita figurinha no sentido de eu tenho uma visão mais técnica junto com o mental e ela é totalmente mental. Então eu vou mostrando para ela o que precisa ser melhorado, como que a gente pode trabalhar isso, trabalhar aquilo, no sentido técnico mais para o mental, como é que ela reagiu durante os treinamentos, como é que está o foco dela, se ela está pensando muito em outras coisas e não na luta em si, e vou passando para a Luciana. A Luciana vai trabalhando aquilo, vai observando o que é que está afetando ela. Às vezes até a relação entre o técnico e o atleta, a Luciana conversa, ó, não está vendo, está vendo uma falha de comunicação, tem que ser mais conversado entre vocês. Então assim, tem vários pontos que a gente vai arrumando durante o camp. Além disso, tem a questão técnica que a gente vai trabalhando aqui dentro. Então como manter o foco do atleta dentro do centro de treinamento, dentro do treinamento em si. Aí a gente, o pessoal aqui de Brasília, da Serrado, sabe que a gente faz alguns chuveirinhos, né? O chuveirinho, na verdade, é colocar a pessoa dentro do octógono, fazer ela treinar com várias pessoas diferentes, colocar ela numa zona de desconforto constante, em resumo é isso, colocar a pessoa em zona de desconforto. Palavras, com treinamento, com questão física, botando a atleta numa zona extremamente estressante, e ela tendo que reagir de forma positiva àquele momento estressante, que é o que acontece na luta. Então imagina uma pessoa que trabalha numa empresa, e tem aquela reunião, que é a reunião mais importante em que todo mundo está olhando para ela. Ela tem que estar se preparando para aquele momento, porque senão ela chega lá, na hora que está todo mundo vendo, ela não consegue executar. Então quando ela vai vivendo a pressão antes, vai se preparando, imagina que ela vai criando várias reuniões com pessoas, que ela vai criando mentalmente, que são pessoas importantes, eu estou na reunião, como é que eu vou falar? Ela vai visualizando aquilo, vai mentalizando aquilo. Quando chega na hora, ela executa com mais maestria, com mais foco. Não significa que ela vai estar 100% focada, mas a probabilidade dela estar mais focada, aumenta a cada experiência que ela vive ali. Então, um cara, por exemplo, quando vai para uma reunião que é extremamente importante, ele, se ele faz uma visualização, não sei o que, que é para o presidente, ele tem que estar presente ali. Não adianta ele ter feito um excelente trabalho, naquele momento ali, ele não saber entregar o produto da melhor forma possível. É isso que a gente trabalha, a gente vive aquilo várias vezes antes, para ter a entrega no dia, se é a entrega certa. Porque de nada adianta treinar e não executar. Então, a gente vai trabalhando e direcionando a mente para a pessoa chegar lá e falar assim, eu vim para fazer isso. Eu vim para mais nada, eu não quero pensar em mais nada. Meu foco é essa única coisa aqui. E qual foi o seu sentimento antes da luta e qual foi o seu sentimento depois da luta? Quando a Viviane finalizou ali, que ela terminou, deu aquele berro ali de vitória. Como é que você se sente antes e depois? Durante a luta, já vem um sentimento de, tipo assim, as coisas estão caminhando do jeito que a gente estava planejando. Então, está bem certo. Então, fica mais fácil de você conduzir a atleta. Como é que você vai passar a informação? Não fica tão, assim, pesado. Tipo assim, caramba, eu preciso mudar, reverter a luta. Nesse caso dessa luta, eu estava mais tranquilo nesse sentido. E quando estava próximo de terminar, a gente já sabia que ela tinha vencido a luta, de forma bem clara. Então, assim, isso também tem que ser levado em consideração, porque quando não está tão claro, a gente tem que ter outro tipo de reação, como porn. Bora, acelera, acelera, que você tem que mostrar mais ainda. Mas ela executou a estratégia com muito equilíbrio, então a gente já tinha consciência. Tipo assim, pô, ela executou o que a gente estava planejando. E era a nossa intenção dentro do UFC. Então, por exemplo, uma pessoa que entra no UFC, ela não é o nível de uma pessoa transportando o cinturão. Porque ela precisa passar por uma série de dificuldades no caminho para chegar lá e ter a experiência e a bagagem e a energia para poder conquistar o cinturão. Então, a Vivi, ela já está começando a entrar nesse caminho de ter a experiência, de saber conduzir a luta, de estar vendo a luta, de estar focado, não estar preocupado com a pressão externa, não estar preocupado com uma série de coisas. E simplesmente estar focado nesse tratamento. Ela vai pegar o cinturão? Vai, é questão de tempo, né? Sim. A gente está trabalhando muito para isso. Ah, mas como está trabalhando? Já tem o quê? Seis anos que a gente está fazendo esse trabalho completo mental, físico, técnico. E é uma preparação, é uma escada. Cada luta aqui, qual aprendizado que a gente tem? Pô, essa luta a gente teve esse aprendizado. Na próxima, com o perfil do adversário, a gente já antecipa. Ganhando ou perdendo, o que essa adversária está nos acrescentando? Como equipe e para você, como pessoa, atleta. Então, ela, por exemplo, vai te desafiar em vários pontos que vai fazer com que você os execute e conquiste. Seja ele físico, mental ou técnico. A gente tenta antecipar qual é o crescimento que vai ter depois dessa luta. A partir do momento que você antecipa qual é o crescimento que você vai ter com essa luta, você já começa a trabalhar isso. Porque ali está o ponto de fraqueza que pode fazer você perder. Então, a Vidiane, ela está crescendo a cada luta, com cada adversário com perfis diferentes. Ela está ganhando esse corpo de chegar e falar assim, Tchepchenko, eu estou chegando. Eu não estou vindo aqui por sorte que eu acertei, que nem quando ela entrou. Acertou um diretóm, a menina caiu. Aí, por isso, o adversário, mas a Vidiane conseguiu achar na estreia dela. Aí todo mundo, nossa, vai disputar o cinturão. Ela não está pronta. Porque ela ainda não viveu situações. Ela não perdeu peso do jeito que tem que ser dentro do UFC, com a pressão, com as entrevistas. Quando ela se encaixar naquilo ali, aí ela está pronta para Tchepchenko. Então, assim, eu acredito que mais uma vitória ou duas vitórias, vamos ver o que vai ser, né? Aí a gente não tem controle. Mas ela está bem próxima. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aqui no Cerrado. E tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para a Vidiane? Então, para viver? É. Se prepare, porque vai ser duro. Toda vez que a gente entra num camp, é o momento que a gente tira a pessoa mais de zona de conforto. É o momento que ela chora, que ela fica triste. É o momento que ela acha que não está evoluindo. Então, cada camp, a gente é mais duro com ela. Porque a gente quer que ela dê mais resultados. Então, ela está chegando nesse momento agora. Então, nessa próxima luta aí, a gente vai cobrar ainda mais. Quanto mais a gente, alto que a gente quer chegar, mais exigida a gente é. Então, ela se prepare, porque vai ser bastante exigida. Parabéns, Daniel. Agradeço. Valeu, meu. Aproveita aí para se inscrever no canal da Cerrado, deixar o seu like, o seu comentário. A gente está aqui e a gente está louco para te ouvir. Osss. 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 A CIDADE NO BRASIL